Hoje, vamos explorar todos os detalhes fascinantes do periquito-rei, um verdadeiro tesouro entre os periquitos que enfeitam os céus do nosso amado Brasil. Aqui no nosso país, essa ave também responde por outros nomes encantadores, como periquito-estrela, jandaia-estrela, aratinha-estrela, jandaia, ararinha e até mesmo maracanã de testa amarela, quando nos aventuramos pelas terras do Amapá. Essa belezura não se limita ao Brasil, não. Ela também faz suas aparições em outros países sul-americanos, como Argentina, Bolívia, Paraguai, Peru e Suriname. Mas é aqui, em solo brasileiro, que essa ave brilha com intensidade, se tornando uma das representantes mais numerosas da sua família, o que lhe garante uma presença notável ao longo e largo do nosso território verde e exuberante. Ela é uma figura frequente ao norte do majestoso rio Amazonas, marcando presença até mesmo em locais como o Faro, no Pará. Sem esquecer, é claro, do charmoso Amapá, onde ela também deixa sua marca. E ao acompanhar a curva do Amazonas na sua margem sul, a sua influência se estende até o Paraná. Agora, antes de aprofundarmos ainda mais nessa incrível história sobre essa espécie, que tal dar aquele super like para nos apoiar e contribuir para o nosso trabalho? E se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever no canal para não perder os vídeos novos que lançamos diariamente, todos focados em explorar as maravilhas da natureza. Essa ave tem cerca de 27 centímetros de tamanho e pesa em média 84 gramas. Sua plumagem é principalmente verde, com uma faixa laranja pêssego na testa e ao redor dos olhos, embora essa cor seja cinza nos pássaros mais jovens. A parte de trás da cabeça e da nuca são azuis, o ventre é verde amarelado, o bico é preto e os pés são cinzas. Uma coisa interessante é que não dá para diferenciar os machos das fêmeas só de olhar, ou seja, não tem diferenças visuais claras entre eles. E olha só, esses bichinhos têm um talento vocal e tanto! Eles conseguem reproduzir a voz humana e até repetir algumas palavras. Além disso, são bons de assobio e conseguem aprender rapidinho a assobiar hinos e músicas. Agora, o som que eles emitem varia conforme a espécie e a hora do dia. Geralmente, são mais barulhentos de manhã cedo e no fim da tarde. Se você estiver por aí nesses horários, vai perceber o barulhão que eles fazem quando estão na rua. Na hora de se alimentar, esses periquitos são espertinhos. Eles usam o bico como um terceiro pé, se pendurando nos galhos, e usam as patas para segurar a comida e levar até a boca. Normalmente, curtem sementes e não são muito fãs da polpa das frutas, mas não resistem a uma polpa de caju. Também adoram a amêndoa da castanha de caju quando ela ainda está verde. E eles vão atrás de árvores como mangueiras, jabuticabeiras, goiabeiras, laranjeiras e mamoeiros. Não dá para esquecer dos mulungus, frutas do tapia ou tanheiro, e os botões florais de várias espécies de guanchuma também são uma delícia para eles. Quando se trata de reprodução, esses periquitos têm seu tempo. Demoram cerca de dois anos para amadurecer sexualmente, e a temporada de reprodução acontece por quatro meses, de setembro a dezembro. Eles fazem seus ninhos em troncos oucos de árvores ou palmeiras, mas não são muito esquisitos, também curtem usar buracos em rochas erudidas, barrancos e até cupinzeiros. E olha só, esses cupinzeiros têm formato circular e ficam nas árvores do cerrado, entre 1,5 e 5,0 metros de altura. E calma, os periquitos não causam problemas para os cupins, porque eles escolhem uma parte do cupinzeiro que não foi mexida pelas aves e ainda lacram as galerias expostas. Depois de um tempinho, mais ou menos dois meses, os filhotes saem do ninho. Na época de chocar os ovos, as fêmeas precisam de menos de um mês para fazer isso, e nesse período é melhor deixá-las quietinhas. Agora, quando criados em cativeiro, às vezes os pais podem fazer bobagem e matar os filhotes logo após eles nascerem, ou até não saberem como alimentá-los. Se isso acontecer, vale a pena dar uma segunda chance aos pais para eles aprenderem a cuidar dos filhotes. E menos de um mês depois, os filhotes saem do ninho. A fêmea bota só de 3 a 4 ovos por vez, e às vezes esses ovos podem não ser viáveis ou os filhotes podem não sobreviver dentro deles. Podem botar até 3 vezes por ano. Quando nascem, os pais alimentam os filhotes com sementes e frutas que eles mastigam e regurgitam no bico dos pequenos. E olha que fofo, essas aves vivem em casais monogâmicos, que ficam juntos a vida toda. E é comum vê-las em bandos. Se você quiser ter um desses como animal de estimação, uma dica legal é tirar o filhote do ninho entre 15 e 20 dias depois do nascimento e cuidar dele na mão. Assim, ele vai ficar mais dócil e acostumado com a nossa presença. E se você curtiu esse papo, não esquece de deixar aquele like irado para nos dar uma força!